Movimentação grande no CT, mas não exatamente nos gramados. Quer dizer, até teve treino, mas principalmente para quem não foi titular diante do São Paulo. Aliás, boa parte dessa atividade foi fechada sem a presença dos jornalistas. Antes disso, o dia seguinte ao tricampeonato paulista, teve sim atendimento à imprensa. Serviu para contar como foi a conquista sobre o rival em Itaquera. Pelo microfone Fox Sports passaram Pedrinho, Fagner, Junior Urso, Vagnelov e o goleirão Cássio. Cada um com o seu ponto de vista sobre o trigésimo título paulista da história do clube. É difícil cair a ficha porque a gente sabe há quanto tempo a gente não ganhava tricampeão paulista. Então, fico muito feliz por estar fazendo parte disso, principalmente dos três títulos. Então, é algo que com certeza ficará marcado para a história, não só a minha como de todos os meus companheiros. Então, é algo que a gente fica muito feliz. Estamos em sintonia, estamos com o pé no chão, porque a gente sabe que tem margem para crescimento, tem margem para melhoras. Então, isso nos deixa feliz pelo título, que era o nosso principal objetivo nesse início, para nos dar uma confiança para o decorrer do ano. Mas, ao mesmo tempo, nos dar uma ambição e uma tranquilidade de saber que a gente tem muita coisa para evoluir, para melhorar ainda dentro do ano. Voltei a ser torcedor, né? É ruim ficar fora. Com certeza é muito ruim ficar fora de uma final, onde a gente trabalhou o campeonato todo e fica fora da parte principal, né? Onde todos os olhos estão em cima da gente. Mas, fico feliz, cara. Fico feliz porque a nossa equipe conseguiu resolver o que tinha para resolver. É um lance difícil, mas, cara, a assistência do Sornos só foi. O gringo está embaçado, velho. O gringo está dando assistência top. E, pô, ele caprichou no passe. Eu fui feliz no movimento e fui feliz na conclusão. É, foi tranquilo. Acho que nosso time se postou muito bem. Foi impossível o resultado desde o primeiro minuto. O Sornos só teve organização. A única chance de gol foi a bola do gol mesmo. Depois, o São Paulo não teve mais nenhuma chance de gol. Então, a gente sai feliz pelo desempenho e pelo título. Mas, acho que todos nós somos merecedores e todos nós fizemos por onde esse título ter ficado em Itaquera. Promessa de casa lotada de novo em Itaquera. Acho que essa conquista serve de motivação. Lógico, com todo respeito. Acho que ser campeão nos motiva mais, nos dá mais força para trabalhar. Então, aproveitar isso para nos motivar, para entrar. Acho que motivação não vai faltar. A gente sempre está motivado. Mas, fazer um grande jogo, temos que reverter o resultado. Temos muito respeito pela equipe de Chapecoense. Mas, eu acho que nós temos que nos impor. E, se a gente conseguir nos impor e fazer um grande jogo, nós temos grandes chances de sair classificados da Arena. E, se a gente conseguir nos impor. E, se a gente conseguir nos impor. E, se a gente conseguir nos impor.